Xa-la-la-la-la Xa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- Ela está em mim pensando Nunca mais eu vou partir Pelo caminho vou cantando Da tristeza vou logo esquecendo Ela está em mim pensando Nunca mais eu vou partir Nunca mais eu vou partir Sei que vou chegar E ela vai estar me esperando Cheia de alegria Vai dizer que estava sonhando Com a minha volta Tudo vai mudar E este sonho lindo Não vai mais terminar Pelo caminho vou cantando Da tristeza vou logo esquecendo Ela está em mim pensando Nunca mais eu vou partir Pelo caminho vou cantando Da tristeza vou logo esquecendo Ela está em mim pensando Nunca mais eu vou partir Nunca mais eu vou partir Nunca mais eu vou partir Shalalalalala 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 Shalalala Shalalala